Com a chegada da imprensa, o Corpo de Bombeiros apagou o fogo que bloqueava por cerca de uma hora a Avenida Bernardo Saião, em Belém. Nós viemos para manter a paz, tentar gerenciar a crise. Os moradores da rua São Lázaro, bairro do Guamá, reivindicam que o local seja asfaltado. De acordo com os manifestantes, a pavimentação da rua estava prevista nas obras do Ação Metrópole, que começaram há cerca de três semanas no bairro. Porém, uma engenheira do projeto teria dito que a rua ficará como está. Tem placas dizendo que a São Lázaro, João Nadar, Monte Serrate, Rua Barbosa, tudo ia ser drenado e pavimentado. Todas foram, inclusive. Só São Lázaro que não, que é a rua principal aqui da entrada. Os moradores dizem que se não tiverem uma resposta sobre as obras, eles farão novos protestos. A época de eleição eles vêm aqui e fazem uma capinha, mas esse ano nem capinha eles fizeram. No planejamento, a macro-drenagem era a nossa primeira, a primeira a ser asfaltada era São Lázaro. E fez a tubulação, não foi feito nada disso. Se ele não vire resolver isso, vai continuar, vai ser até pior.